A Livre já se planeja para entrar em 2023 no Azul. Eu pretendo pagar alguns cartões que ainda me restam, para me entrar em 2023 sem dever nada. E pretendo comprar as coisas ano que vem com dinheiro no bolso, economizar mais um pouco para me passar o ano tranquila. Quando o assunto é finanças, a principal dica é fazer um planejamento. No final do ano, a maioria das pessoas estão aqui com as contas e elas atribuem isso ao final do ano. Porque elas pensam que é festa de final de ano, que é presente de Natal, as viagens. E vamos ser sinceros, todo ano você tem o mesmo problema. Então isso tem a ver, na verdade, com a falta de planejamento que acontece. Isso acontece com pessoas que ganham muito bem e acontece com pessoas que estão passando dificuldade. Porque o planejamento financeiro tem que ter fundamentos financeiros. Fundamentos financeiros são ter uma reserva. Por quê? Porque quando você extrapolar um pouquinho, você não tem que passar no cartão. Também é importante entender o limite da renda mensal, para evitar gastos excessivos. Muitas vezes as pessoas evitam olhar para as contas delas, até por um pouco de medo. Então, eu vou te pedir um exercício. Pegue os últimos seis meses de gasto que você tem, olha quanto você está gastando, e você coloca na ponta do lápis quanto você está gastando com o mercado, com o mercado, com compras, com o transporte, com tudo isso, tá? Para chegar numa conta real de quanto você está gastando. E depois você vai fazer um orçamento. O que é isso? Você vai negociar com a sua família, ou você vai negociar com você mesmo, de quanto você tem que fazer, o que você tem que fazer para reduzir esses gastos. E uma vez que você conseguir uma economia, você vai tentar acabar com dívidas. Em 2020, o médico José Fernandes enfrentou dificuldades financeiras por não saber para onde o dinheiro estava indo. Ele só conseguiu se livrar dos problemas através da educação financeira. Aumente seu conhecimento buscando conteúdos, vídeos, livros, e também assistência de profissionais capacitados, competentes da área. Isso daí transformou minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida também. Educação financeira da minha vida trouxe paz, trouxe saúde física, trouxe saúde mental, e hoje eu me sinto realizado, graças a Deus, em ter a minha vida financeira organizada. E não adianta só pensar em guardar dinheiro. É preciso fazer um planejamento para o ano todo. Guardar dinheiro para o guardar, a pessoa não desenvolve a disciplina necessária, muitas vezes. Então, com a meta, ela consegue deslumbrar um contexto. Fica mais concreto para ela aquilo ali. E os investimentos também são muito bons. Um investimento que rentabilize o dinheiro que você já tem guardado.